Sobre fundo preto, lê-se. Um minuto. Festival Permanente do Minuto. Igual Árvore. João Paulo Almeida Souza. Animação 2020, Jacobina Bahia, Brasil. Animação. Homem negro e careca, de peito nu e calça, caminha sobre plantas que vão surgindo sob ele. Prédios brancos com olhos. O homem desliza o dedo, desenhando por um fundo branco. Surge uma mancha de tinta vermelha que vira um papagaio dentro de uma gaiola. O homem caminha e atrás dele as plantas e árvores vão brotando. Ele colhe o líquido vermelho no chão com uma cuia e despeja em um balde. Sobre fundo branco. arroba noventax.